E aí minha gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Já estamos iniciando aqui na estrada. Pena que não é indo para o Maragogi de novo, né? E aí minha gente, estamos indo para o açaí atacadista. Atacadista é açaí ou é açaí atacadista? Nem sei. Açaí é atacadista. E olha como está o tempo. O tempo, não, o tempo é o tempo. É o tempo. O tempo está fechado, deu um esfriado aqui hoje. De manhã foi bom, porque a gente fez a feira. E como a gente falou, né? No outro vídeo aí da feira, a tarde a gente ia para o açaí. Aí estamos aqui na parte da tarde, no sábado. Indo fazer a nossa feira. Não é indo para o Maragogi, mas é um momento feliz para mim também. Que eu gosto de ir comprar. A cidade de Jara aí. Alexandro está por aqui, olha. Dirigindo. Não pode olhar não, pode tirar a minha atenção não. E vamos embora. Vamos mostrar lá para vocês para a gente chegar. Não é mais, olha. Achei que ali está escuro. Olha. Bora ali. Achei que ele está escuro. Vai dar uma trova voada. Olha aí. Deixa essa bomba lá fora não, né? Deixa a rosa do deserto, olha. Não foi comigo não. Foi para a vinha aí. É porque eu tenho que fazer. Hoje está escuro. É porque no celular não veio tanto não, vici. Olha, já está chovendo. Começando a chover esse carro. É mesmo, olha. Bora aqui. Bora. Bora de Nilson. A cidade é de Nilson. Garanhuns, a terra da garoa. Terra da garoa. Eita, chuva abençoada, o verão. Eu estou meio rudo, eu não sei não o que foi. Alô, só um pui. Ah, só um pui. Só um pui dali. Ficou mal um silêncio, é um silêncio. Vamos lá no Açaí Atacadista. Posso dar permitido o máximo de 60 km. Aqui é a Gevel. A Fiat. A Fiat é a mesma. Posso chamar a curva da Gevel, né? Ah, porque é Fiat e Gevel. É, né? Acho que ali quando nós estiver passando ali vai dar para ver os enfeitos na tamanho, vai estar aceso. Na entrada da cidade. É, na entrada da cidade de Garanhuns. Hoje tem oitava de final da Copa. Estamos gravando os vídeos. Nas oitava de final. Mas não estamos gravando as oitava de final, não. Não. Vou assistir mais tarde. A gente está atento de assistir o jogo Brasil. E Brasil. Argentina. Argentina e Austrália. Lá aqui, ué. Olha o lugar aí, os mil e oitocentos e setenta e nove. Deixa eu ver se dá para mostrar atrás da placa. Tá, em canto do Natal. Deve ter um pedacinho ligeiro ali. Ali na frente. O cara passou aqui em 100 na moto. Estão mais os outros. E gostou. Olha que esses carros tudinho estão indo para o açaí. Eita fera. Vai estar uma fila pequena lá, minha fila. Valeu. Vai estar a Juvenal ali para o lado de Jucati, Neves. Ah, deve ser bonito aqui à noite. Olha os pássaros. Daqui para o final do ano, eles não estão... Nem o pássaro está aí, que eles estão em... Vão voar. Olha, está vendo? Que eles estão tudo... Em retirada. Em retirada. Vai ser retirado mesmo, né? Daqui do começo do ano. Então, para o final do ano, eles colocam outros. Toda semana, eles colocam os pássaros, o que eles quiserem, e saem voando. Olha os bombos. Os bombos vão querendo... Vacurando alimentos na vida da APR. Estou falando para você, aqueles carros que chegam ali, o cara do açaí vai dizer, olha... Mas nem o carro não, aqui, o almoço. Eita. Olha, está vendo? Olha, ligo a seta, o outro ligo a seta. Eu vou ligar a seta também. Eu vou voltar... E seguir nesses carros. Olha, mais outro carro ali. Tudo por açaí. Olha. Traz de mim vem um carro também, diretamente para o açaí. Vamos ver se tem muita gente. Segura aqui. É o quebra-manda. Segura. 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 Pegando a seta, entrando no açaí atacadista. E essa ideia é um e pouco, né? É, um e meio da tarde. Até para entrar tem fila. Bora, ali nós mostra, né? Vai na frente. Vamos sair logo da fila. Achamos duas vagas, gente. Na chuva. Até aqui, mole. Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha, minha gente. Acabamos de fazer a feira. E Alexandre disse que não deu certo filmar, porque tinha gente demais. Aí ele fica com vergonha de filmar no meio do povo. Aí também está passando, né? É, e também para ela estar andando com o carrinho e filmando. Não ia dar muito certo. Aí estamos aqui indo em direção ao carro. E olha o tempo aqui, olha. Já está clareando mais. Quer dizer, ainda está escuro, né? Mas, claro que estava quando a gente chegou. Não está mais chovendo. Está mais claro. Vixe, Maria. E assim, minha gente, vamos encerrando aí o vídeo. Falei aí que você andou ali guardando as coisas, olha. É o que? Chocolate. Café. O café que você comprou, ué. Faz de criança. Café Melita. Ovo. Agora o Vainte comprou por força, ué. A galera precisa a gente mostrar aqui de casa, né? Que a gente está arrumando. Ah, é. A gente vai ter que mostrar. Colocar lá no armário. Que a gente vai lá, galera. Não é verdade. A gente sai nem em casa, Bença. Ah, então daqui a pouco a gente mostra lá em Serra, minha gente. É. Pessoal, e acabamos de chegar em casa. Vimos na chuva. Mas não se molhou, não é? Que veio no carro. Mas foi uma chuva forte, viu? Mas para a gente chegar em casa, piorou ainda a chuva. Mas olha, está tudo tranquilo. Passou. Aí agora vamos mostrar aqui rapidinho como ficou a organização do armário, né? Para finalizar o vídeo. Eu estou meio ruim da garganta. Aqui, na primeira gaveta, coloquei pano de prato e de cobrir comida. Na segunda foi tapete e cordão. Ela tem um negócio que ela sempre dobra também, né? Um espanador que eu tenho deixado ali. Aqui ficou material de limpeza. Cubo, moleque. Será que cubo coisa? Bacana. Aqui na parte de baixo ficou as panelas. E na parte de cima mais coisa assim de... Ali a de limpeza aqui é de higiene, né? Aqui embaixo as panelas. Lá fica a produção de petisco de Marley. Aqui é onde faltou a pratoleira. Aí a gente colocou umas coisas ali e ainda não está organizado não. Porque só quando ia abrir a pratoleira vai organizar dele. Deixa a blusa de pão também. E é? Aqui ficou a parte da feira. Aí na fita eu pude uns potinhos. Aí fica massa só a gente pegar café, arroz. Aí aqui ficou a parte dos talheres. Fiquei final aqui para ajudar a aquecer. Essa outra aqui tá... Ah, essa aqui não tem nada. Vazia. E o gavetão ficou umas coisas assim de... Peneiro, essas coisas assim. Por assim, né? E por último... Aí. O porta-tempeiros. E os que não coubem, a gente colocou ali. E faltou... Não coube aqui, né? Coisa de chá, essas coisas assim. A gente colocou ali que foi o porta-tempeiro que a Alexandra fez. E para encerrar o vídeo, galera, que Deus abençoe cada um, né? Que cada um consiga fazer a sua feira. Que Deus abençoe o alimento de vocês. E é isso. Foi um vídeo simples. A gente comprou só umas coisinhas para completar o que já tinha. Que a maioria das coisas já tinha aqui a feira. A gente foi só comprar umas coisinhas bem. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, minha gente. E desculpa aí a gente não ter mostrado lá no mercado. Aquelas santas que tinha jeito demais. Aí não deu certo. A gente tem hora que eu bati o carrinho um no outro lá. E dá certo. Obrigada, minha gente. A todos que acompanharam aí. Um abraço. E Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo. Tchau, minha gente.